Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o antes, trazendo o meu novo console, meu novo videogame, e gostaria de mostrar para vocês que sim, no canal agora vai ter game de Nintendo Wii, gravado diretamente do Nintendo Wii, nada de emulador. E falar que esse console aqui é um grande console, ele é um console da sétima geração, então ele lutou ao lado de Xbox 360 e o Playstation 3. Mas o Playstation 3 e o Xbox 360, eles tinham uma visão diferente, eles queriam hadwares poderosos, gráficos impressionantes, e o Nintendo Wii foi para um caminho diferente, quis trazer jogadores casuais e não jogadores, ou seja, qualquer pessoa poderia jogar o Nintendo Wii. Vou explicar no decorrer do vídeo, e comprei esse aqui num site de anúncio, de vendas e trocas, é um site bem famoso, eu não vou falar o nome porque não é merchandagem, também não sei se eu posso falar o nome no canal, mas se puder, depois deixam no comentário aqui embaixo. E cara, paguei meio barato, eu paguei R$250 esse console incrível, infelizmente é um console que muita gente não quer, está desfazendo dele, mas é um console muito bom, principalmente para quem quer jogar jogos da Nintendo, ou seja, games do Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, Pokémon. Cara, esses games são impressionantes, graficamente, jogabilidade, diversão, que é o principal, a diversão. E muitos games hardcore não curtem esse videogame, mas ele tem games muito bons também para a galera mais hardcore, igual o Resident Evil 4, cara, tenta jogar no Nintendo Wii para você ver a dificuldade que é. E tem muitos outros, mas a princípio eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, esse aqui é o Nintendo Wii, essa aqui é a parte frontal, aqui ó, serve para conectar o controle, e aqui é uma OSD, então ele aceita cartão de memória, né, os cartões aí vendidos aí na loja de informática. Aqui do lado aqui nós temos dois slots aqui, ó, isso aqui seria de memory card e de controle, de GameCube, ou GameCube, nem sei como falar, é GameCube, é isso, GameCube. E cara, quer dizer, quando você compra um Nintendo Wii, você está adquirindo dois videogames, o Nintendo Wii e o GameCube, por causa que ele tem retrocompatibilidade. Eu até falei bonito, nem enrolei a língua. Então, se você tiver jogos no GameCube, ele vai servir aqui, se você tiver memory card, seu controle, ele vai jogar normalmente nesse console. Então, é bem bonito ele, paguei barato. Aqui a parte traseira, eu vi que ele não tem entrada HDMI, então, nesse ponto, acho que ele pode até perder, por fato de usar só cabo componente e cabo RCA, ou cabo de áudio e vídeo. Mas, assim, ele é muito bonito, muita gente confunde ele com aparelho de DVD. E a mídia dele é DVD. Bem bonito, eu vou mostrar os outros acessórios. Esse aqui é o controle principal do Nintendo Wii, né, o Wii Remote, ou iMolt. Muita gente chama um do outro, não é o nome. E muita gente tosse o nariz quando você fala que isso aqui é um controle de videogame, parece mais um controle de televisão. E ele tem mesmo a tecnologia, que é o sensor aqui. E, cara, ele tem o direcional, os botões aqui. E ele trabalha de três jeitos. Primeiramente, em alguns jogos que você vai jogar nessa posição, principalmente jogos de tiro. Você pode ver que tá, ó, tô apertando aqui, ele tá acendendo luzinha, ó. Sinal aqui tá funcionando certinho. Então, você vai atirar assim, né, com um som, pô, vou jogar Resident Evil, você vai jogar nessa posição. Jogos de plataforma, como Donkey Kong ou um Castlevania, por exemplo, você vai jogar nessa posição aqui. Lembrando muito o controle original do NES, né, do Super Famicom, Super Famicom não, do NES, só NES, do Nintendinho, né, famoso Nintendinho. E a terceira opção, você vai usar o sensor de movimento. Você vai jogar um Mario Kart Wii, por exemplo, você vai fazer esse movimento, que vai simular o controle, o volante, né, do carro. Ou jogar tênis, você vai ter que fazer esse movimento, golpes de espada, então. Ele tem três funcionalidades, por causa que ele usa sensor de movimento. Tem um ponte aqui, que seria a mira. É diferente, eu vou falar pra vocês que são diferentes. Vou pegar outro acessório. Esse é o Nunchuck, né, eu gosto de chamar de Chuk Chuk. É um complemento do controle. Ele serve mais pra jogos específicos, tipo movimentação, né, que aqui seria o controle. Botões extras aqui, pode ser mira, travar, alguma coisa. E daí você vai conectar aqui, ó. Então, você vai usar os dois. Você conecta aqui, você vai usar os dois controles, dependendo dos jogos. Não todos usam, mas Zelda, por exemplo, o Mario Galaxy, usa esse tipo de controle aqui. Então, quando você compra o Nintendo Wii, geralmente vem esses jogos aqui, esse parzinho de controles. Essa aqui é a barra de sensor que eu falei pra vocês, então você tem que colocar abaixo ou acima do seu televisor. Parecido com o Kinect. É muito parecido com o Kinect aqui. E, cara, a minha câmera tá andando uns travando, umas travadinhas aqui, mas deixa quieto aí. E, cara, o fio é muito fino, cara. Eu achei muito estranho, muito fininho. Facinho pra quebrar. Apesar dessa barrinha aqui ser baratinha no mercado livre, por exemplo, é... Cara, é muito fininho. Não sei, né, tomara que nunca quebre, né. E é isso. Os comprimentos do videogame é isso, né. Tem o cabo de vídeo, né. Separadamente eu comprei um cabo componente e a fonte. E eu vou falar pra vocês. É um console muito bom. Recomendo demais. Pesquise o preço dele. Tá muito bom. Também desconfie de preços muito abaixo de R$200, R$250, porque... Você sabe que nesse site ele tem muita enganação. Então, tomem cuidado, por favor. E é isso aqui. É o meu novo console. Como vocês podem ver aqui no fundo aqui, ó. Tem alguns videogames já aqui. E ele vai no cantinho ali, ó. Fica no cantinho do lado ali do Nintendo 64, que tá bem aqui. E vai pro hall dos videogames aqui. E futuramente eu vou adquirindo outros aqui. E deixe nos comentários aí se você tiver algum game que queira passar pra frente. Ou queira trocar, por exemplo. Eu tenho aquele Saturno. Tenho dois Saturnos. Então um eu pretendo passar pra frente. E a gente pode fazer negócio aí. Beleza? Agora eu vou deixar uma gameplay desse videogame aqui, cara. E como eu falo pra vocês. Recomendo muito os jogos da Nintendo. Mario, Donkey Kong, Zelda. Joguem, porque é muito bom. Acho que talvez um dos dois motivos que esse console não vingou muito assim pra nós aqui brasileiros. Lembrando que os jogos da Nintendo é muito caro aqui no Brasil. O preço é salgado. Primeiro é 300 acessórios que o videogame tem. Tudo que você vai jogar jogo tem um acessório. Tem um volante pro Nintendo. Pro jogos de corrida. Tem jogo de golfe. Tem que ter o taco. Você tem que... Pistola pra jogos de tiro. Isso acho que atrapalhou muito. Ainda acessórios com movimentos extras. Acho que atrapalhou demais o console. E segundo, falta de jogos hardcore. Então, tipo... Você não tem a variedade que tem o Playstation 3 e o Nintendo... O Nintendo não. O Xbox 360. Mas enfim. Eu só queria fazer esse vídeo aqui porque é meu novo aparelho. Deixa nos comentários se vocês quiserem ver algum game legal aí. Vem alguns games aqui, mas eu não quero mostrar porque infelizmente os games são paralelos. Então o videogame é destravado. Tanto aqui quanto na USB. E... Falaram pra vocês. Eu gosto de venerar o trabalho das produtoras. Mas infelizmente acompanha o videogame, né? Futuramente eu quero adquirir games originais aí. Beleza? Então, pessoal. Fica com o gameplay do game que eu mais curti aí. Beleza? Então, pessoal. Shoya. E é isso aí, pessoal. Já com o jogo ligado. Para vocês avaliarem o game. E ver se vocês curtem. E dão uns likes aí pro vídeo aí. Super Mario Galaxy 2. Foi o game que eu escolhi. E eu acho que é o game que mais representa aqui o Nintendo Wii, galera. Apesar de ter Donkey Kong, Zelda, Pokémon que veio junto com o game. Com o console. Cara, eu curti muito mais esse game aqui. O game do Mario. Vou começar aqui. E olha, essa mãozinha que vocês estão vendo aqui. É o sensor de movimento do controle. Estou apontando aqui em direção ao meu televisor. Minha televisão. E vou mostrar um pouquinho desse game aqui. Mostrar os recursos dele. Lembrando que ele tem que jogar tanto com o emote quanto com o Nunchuck. Eu odeio falar esse nome. Nunchuck. Eu vou chamar de tchuk-tchuk. Eu gosto de falar assim. Então, esse game aqui é muito legal. Divertido. Não é difícil. Vamos mostrar um pouquinho deles aqui. Esse aqui é nosso QG. Nossa base aqui. Onde podemos recuperar nossas vidas. Ganhar vidas. Tem NPCs. Essas estrelinhas. Podemos conversar com elas. Essa estrelinha que você está vendo no centro da tela. É a movimentação do meu controle. Então, eu estou apontando para essa direção. A gente vai percorrendo aqui para mostrar o recurso desse console. Olha, a estrelinha também coleta essas estrelas cristais aqui que servem como moeda também no game. Vou pegar aqui. Opa, estou vacilando aqui. Vou tentar pegar o Yoshi. Isso. Tem o Yoshi também. Quando você pega ele, a mira se modifica para a língua dele. Então, usa sensor de movimento para a gente controlar a língua. Olha lá. E com o ponto aqui, a gente pode pegar as estrelinhas que vão voando. Olha lá. É um pouquinho complicado de jogar e falar porque você está usando as duas mãos aqui. Aqui, vamos pegar. Ganhamos uma vida. É um jogo também extremamente fácil. Até agora eu não achei difícil. Ainda não passei o primeiro mundo. A gente pode ganhar uma vida aqui nesse quadradinho, nesse dado. Ganhamos. Já ganhamos duas vidas nesse ponto aqui. Vamos pegar a terceira para continuar o game. E estou mostrando aqui os recursos desse game aqui. Que a gente consegue controlar o personagem livremente pelo cenário. Todos os planetas, lugares aqui, tem a sua própria gravidade. Então, a gente pode rotacionar aqui. Vou fazer isso aqui. Vou pegar essa vida. E a gente pode conversar, dar linguada nesses bichos aqui. No Toad, na estrelinha. Podemos interagir com eles. E todo planetinha, toda nave tem seu sensor de gravidade. Tem sua gravidade em si. Nem sensor de gravidade. Eu nem sei se existe isso. É gravidade em si. Aqui só pegamos algumas vidas. Só queria mostrar para vocês como funciona. A princípio, o game. Vamos escolher uma fase para jogar aqui agora. Controlando aqui com o emote. Esse pontinho aqui em minha mão. Ao mesmo tempo, posso controlar com o nunchuck. Ou chuk-chuk aqui. Para onde eu quero ir. Veja aqui que eu já peguei as duas extras desse mundo. É que sumiu. Aqui eu peguei as duas estrelas. Peguei. Peguei aqui uma estrela. Aqui eu não sei o que é. Cristal. A gente ganha uns cristais aqui, que é acumulativo. Peguei as duas estrelas. Muito parecido com o Mario 64. Para quem não lembra, a gente tinha que coletar estrelas para prosseguir no game. E vou nessa parte aqui, nessa fase aqui que eu ainda não joguei. Então, vocês vão acompanhar com exclusividade aí. É um console divertido. Eu recomendo muito se você curte os jogos do Mario, Donkey Kong, Zelda, Pokémon. Porque são poderosos demais os games da Nintendo nesse console aqui. Por isso que foi um dos consoles mais vendidos dessa geração. Por incrível que pareça. Vocês podem me falar que eu só conheço gente com Playstation 3, com Xbox 160. Mas não. Nintendo Wii foi um console mais vendido. Talvez para nós brasileiros não tinha sido tão vendido assim. Por fato de nós brasileiros gostarmos de games mais hardcore. E por fato de ser caro os consoles e os acessórios. Já que no Japão é muito mais acessível. Começando aqui. A gente usa aqui. A gente pode usar as estrelinhas como arma também. A gente atira neles aqui. A gente aperta o gatilho B. Quer ver? Vou derrubar esse aqui. Apertei o B. Ele vai e pula em cima e pula em cima. A gente pode pegar as moedinhas. A gente ganha vida com elas. E também é nosso regenerador de HP. Então a gente tem três pontinhos de HP. Se a gente perde um. A gente pega uma moedinha e recupera um. Lembrando que esse é o sistema do Mario 64 também. A gente recupera a nossa vida. Tanto na água quanto com moedas. Eu não sei o que tem que fazer aqui então. É um interruptor. Beleza. Mas o jogo está em espanhol. É uma opção. A gente pode entrar lá nas opções. E ajustar o console. Tem esse bicho. Eu não sei o que dá para fazer com ele. Vou tentar bater nele. Ixi. Não morre. Opa. Olha lá. A minha energia ali no canto. Está vendo? Está piscando. E morri. É. Morri. Mas sem problema. Acontece. Agora eu sei o que tem que fazer. Vamos ignorar esse bicho. E vamos lá. Vamos jogar mais sério agora. Vou coletar as estrelinhas. Os cristais aqui, na verdade. Vamos ver se eu errei. Vamos ignorar esse aqui. Vamos ignorar o de cima também. Só matar esse. Fazer novamente aquele esquema. Joga uma estrelinha no bichinho. E golpeio. Aí ele vira cristais. Opa. Tem que sacudir. Ali é o sensor de movimento do controle. Eu tenho que sacudir o controle. Para poder ele pular. Aqui eu vou pular por cima desse bicho. Que eu não sei o que faz. Não sei se dá para matar ele agora. Vou pular aqui. Pulamos. Vamos rodopiar. Rodopiar. Ativamos a alavanca. Bem divertido. O jogo explora muito a gravidade também. A gente fica de cabeça para baixo. Fica de lado. Fica inclinado. A gente tem que dar contorno em cima de algumas áreas. É bem... É diferente, cara. É diferente. É um jogo que mexe muito com o seu cérebro. Acho que dá até para matar esse bicho agora. Ele está sem a ponta da cabeça. Entrar nesse cano aqui. Lembrando que eu vou fazer só um vídeo de demonstração. Vou pegar a florzinha de fogo, hein? Pegamos a florzinha de fogo. Temos que sacudir o controle para atirar o fogo. Olha lá. A gente faz esse movimento aqui. Lembrando que essa estrelinha aqui. Esse zigue-zague que vocês estão vendo. É um movimento com o meu braço. Então... É um jogo complicadinho de jogar, viu? A princípio é um pouquinho complicado. Mas é divertido. Isso que é legal. E lembrando que o controle também tem sons. Esses movimentos aqui. O som sai pelo controle. É que eu abaixei o volume do controle para não atrapalhar o áudio aqui. Aí pegamos mais uma vida. É um jogo que você praticamente não morre. Se você fazer aquele esquema que você me viu fazendo no QG lá, você sempre vai pegar pelo menos duas vidas ali. E aqui? O que a gente faz? É um robozinho. Não é inimigo. Senão a gente tinha atacado a gente. Tem essas caixas. Não dá para falar. Vamos falar com o NPC aqui. Está em espanhol? Eu acho que é destruir as caixas. Tem que destruir essas caixas em um tempo, eu acho. Vamos tentar. E bora lá. Vamos tentar. Tem 20 segundos. Vamos lá. Lembrar para vocês que é... Pode ser até dizendo que... Nossa, como ele joga mal. Não, é complicado jogar. Talvez esse seja um dos motivos de alguns gamers não curtirem o Nintendo Wii. Porque ele é um console para você se mexer. Você não fica parado. Não é aquele game que você senta no sofá e desfruta. Você tem que ficar de frente para a TV aqui. Com os dois braços atentos. Um braço erguido aqui. E vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos ver o que ele dá, né? Vamos ver. Olha, eu já errei a primeira. Tem que ficar esperto. Porque a bolinha é o seguinte. Uma bolinha destrói tudo. Não precisa tirar várias bolinhas. Vamos lá. 10 segundos. 8. Vai, filho. Tirar daqui mesmo. É, conseguimos. Um segundo. Vai, conseguimos. Não é o recorde, mas... E o que ele vai dar? Deu uma estrela. Deu uma estrela. Vai lá. Que legal. Uma estrela da tela já pegamos. Provavelmente essa fase tem duas estrelas. Porque vocês viram ali que antes de entrar no cano tinha caminho. Os gráficos são muito bonitos. Estão bem detalhados. Bem trabalhados. A pintura dos desenhos é muito legal. E vamos lá. Ficou preta a tela. É o load, né? Não pode fugir disso. E aí pegamos nossa estrelinha aqui. Já peguei nove no total. As moedas são acumulativas. Então se você passa a fase com moedas, você acumula 100 e você ganha vida. E é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês como é esse console. Espero que vocês tenham gostado aí. Caso vocês queiram pedir games aí pra nós, a gente vai tentar atender. Vou tentar adquirir games originais porque merece. É um console muito legal. Como eu falei pra vocês, o melhor lugar pra comprar com jogos antigos é na Santa Efigênia. Pra quem mora em São Paulo. Espero que consiga garimpar uns games legais, raros lá. E deixa aí o like aí se você curtiu o vídeo. Deixa nos comentários o que você gostou, o que não gostou. O que você quer ver aqui no canal. E fica aí com o finalzinho aí de Mario Galaxy 2. É a minha recomendação pra esse game. Se você nunca jogou, tentem jogar. Lógico que tem que comprar o Wii, né? Então pesquisem. Dá uma aquela avaliada no mercado aí na internet. Tem vários sites que ajudam os compradores. E tomem cuidado com propagandas enganosas. Tudo bem então, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço e jóia! Tchau! 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 Tchau!